A Secretaria Municipal de Saúde de Teoflotone lança a campanha de vacinação e atualização do cartão de vacina para crianças e adolescentes. A ação tem início neste sábado com distribuição de brindes a quem atualizar o cartão, né? Fantônia Pesso e Vitor Cui conversaram com a enfermeira responsável pela campanha e trouxeram detalhes pra gente. Ah, tá tendo até um incentivo aí, né, Fantônia? Em começo, a Secretaria Municipal de Saúde de Teoflotone inicia no final de semana mais uma etapa da campanha de vacinação. Vou conversar com a enfermeira Agled. Agled, de que se trata essa iniciativa? Então, Fantônia, é uma iniciativa do governo federal, né, todo segundo semestre acontece essa campanha que a gente chama de campanha de multivacinação, que os mais antigos chamam da famosa campanha Acerta Cartão. Então, ela vai começar agora no dia 21 e nosso pontapé inicial de abertura de campanha já vai ser o dia D. Então, esse sábado, dia 21, todas as salas de vacina estarão abertas de 8 até as 16 horas para atender todas as pessoas de 0 a 15 anos. Esse é o público-alvo dessa campanha, que é pra gente estar acertando o cartão. Se demais pessoas, né, fora dessa faixa etária também quiserem comparecer, aproveitar a oportunidade de, né, de abertura num sábado, também pode. Não tem problema que a gente aqui não perde a oportunidade de estar vacinando. Todas as unidades de saúde estarão disponíveis para essa etapa da vacinação? Todas as unidades que tenham sala de vacina. São 17 unidades na zona urbana e as 9 unidades de zona rural. Todas elas estarão abertas nesse horário que eu falei para atendimento. Tem vacinação noturna? Vacinação noturna durante a semana, né, nós temos um cronograma aí que é de segunda a quinta-feira. A unidade Gabriel Lancamer abre, né, todos os dias. E tem de segunda a quinta-feira mais uma unidade aberta. Não vou me recordar aqui de cabeça qual unidade é essa, mas tem nas nossas redes sociais que de segunda a quinta-feira tem pelo menos duas unidades noturnas aí abertas para estar atendendo as pessoas que não têm condições de ir, né, durante o expediente diurno. E é importante salientar que a campanha começa no dia 21, né, com o nosso dia D, mas ela se estende até dia 4 de novembro. E esse ano tem uma novidade, né, que a gente vai sortear aí alguns brindes para aquelas pessoas que comparecerem no período de campanha. Aí muitos estão perguntando assim, ah, é só quem for vacinado? Não. Todos de 0 a 15 anos que comparecerem, estiverem com cartão de vacina em dia, recebem o cuponzinho para participar do sorteio e do brinde. Se não estiver com cartão de vacina em dia, colocando o cartão de vacina em dia, né, durante esse período da campanha, também vai ganhar o cuponzinho para concorrer aos brindes. De 0 a 3 anos vai ser um kit, né, um kitão, que eu costumo brincar, com 20 pacotes de fralda. De 4 a 7 anos, uma bicicleta. E de 8 a 15 anos, um smartphone. A gente vai sortear dois brindes para cada faixa etária dessa. Então, ao final, serão seis felizardos aí que vão sair com brinde. E os adultos? A campanha é de 0 a 15 anos, certo? Então, a gente vai, nesse momento, priorizar os brindes para as crianças e adolescentes. Mas, não se preocupe, que já estamos pensando aí também, de uma forma de incentivar, né, de parabenizar as famílias que estiverem com as crianças com cartão em dia. Eu queria agradecer à Agred. Pôr em Comércio, então, está aí o convite da Secretaria Municipal de Saúde para que os adultos protejam as crianças, os adolescentes, com a questão de vacinação. É muito importante que as pessoas aproveitem mais essa oportunidade. Mais do que ganhar o presente aqui, fralda, bicicleta e celular, o importante é que as pessoas ganham imunização, proteção à vida, proteção à saúde. Com as imagens de Victor Quif, Antônio Peço, para o Balanço Geral. Perfeito, Antônio, falou certinho.